Prédio revolucionário, que nasceu em Alagoas, mudou o nosso partido, viva Manuel Lisboa, Prédio revolucionário, que nasceu em Alagoas. Eles venceram teu corpo, mas nunca a tua vontade, eles mataram o estás vivo, um comunista de verdade. História em versos de um herói da humanidade, Manuel Lisboa, seu nome está em toda a cidade, um comandante decidido, combatente destemido, que ensinou que a liberdade vem com o fim do imperialismo e que o exército burguês precisava ser destruído, que enfrentava o capital do seu jeito preferido pra fazer revolução e derrubar a ditadura, foi preciso endurecer, mas sem perder a ternura. Combate o revisionismo no seio do partidão, na missão de derrota ao golpe, muda de organização, rompe com o PC do B denunciando a traição, grupelho contra revolucionário, que vive da revolução. Ponta de lança, avança, enfrenta os reacionários, no Brasil desde o vinil até aqui, desses são vários. Manuel então pensou, que um partido comunista tem que ser revolucionário. Por aquele novo mundo, Manuel lutou, herói morreu na luta pelo socialismo. Nossas glórias, vitórias que a tua luta inspirou, imprescindível como o Berto do Brecht falou. Pelo povo explorado, que constrói a riqueza, tratado como lixo pra pôr o pão do patrão na mesa. Ensinou que a solução da miséria, revolução proletária, ou justifique o seu patrão, que é rico, mas não trabalha. E quem constrói a riqueza, quem vive só de migalha, capitalista, imperialista, fascista, canalha. A tua hora é chegada, a gente tarda, mas não falha, até a vitória sempre, dê ação a provas de balas. Eles venceram teu corpo, mas nunca a tua vontade. Eles mataram, estás vivo, um comunista de verdade. História em versos de um herói da humanidade. Manuel Lisboa, seu nome está em toda a cidade. Eles venceram teu corpo, mas nunca a tua vontade. Eles mataram, estás vivo, um comunista de verdade. História em versos de um herói da humanidade. Manuel Lisboa, seu nome está em toda a cidade. Manuel Lisboa vive, então viva Manuel Lisboa, herdeiro de zumbi Cabra da peste de Alagoas, pra honrar seus ancestrais não veio ao mundo à toa Veio enfrentar um sistema que se alimenta de pessoas Galego, Celso, Zé, Omar, organizando os estudantes camponeses e operários Chame como quiser, chamá-lo A ditadura era Aquiles e Manuel era o seu calo Com firmeza ideológica e inquebrantável decisão Dedica a vida a servir as massas e a revolução Planejando, consolida a posição de vanguarda Arte da guerra, a formação do exército é superada Faz assalto ao quartel sem dar um tiro, escapa Foge com caminhão de armas junto aos seus camaradas Para a Val e a 2, munição e granada Que fez tremer a farda e abastece a luta armada Até o fim da ditadura, a ofensiva não para Manuel deixou grandes lições para a classe operária Ensinou a andar de mãos dadas com a verdade A lutar e vencer a morte ao dar a vida pela humanidade Demonstrou que quer ter consciência da necessidade E que a burguesia é responsável pela desigualdade Que estamos na luta pra mudar essa sociedade Que a nossa pátria é o mundo inteiro e a nossa lei é a liberdade Eles venceram teu corpo, mas nunca a tua vontade Eles mataram, estás vivo, um comunista de verdade História em versos de um herói da humanidade Manuel Lisboa, seu nome está em toda a cidade Eles venceram teu corpo, mas nunca a tua vontade Eles mataram, estás vivo, um comunista de verdade História em versos de um herói da humanidade Manuel Lisboa, seu nome está em toda a cidade Eles venceram teu corpo, mas nunca a tua vontade Eles mataram, estás vivo, um comunista de verdade História em versos de um herói da humanidade Manuel Lisboa, seu nome está em toda a cidade Neste local onde tem este muro, era uma mureta E aqui nós nos encontravamos por diversas vezes com o companheiro Manoel Lisboa Para receber as instruções, avaliar a conjuntura política E nesse mesmo período estavam plantando essas árvores Pé de pau-ferro E ficamos chamando depois do sequestro e assassinato De praça Manoel Lisboa As árvores eram como este galho aqui Que estavam sendo plantadas em 73 E toda essa... tem a mesma idade essas árvores E nós ficamos chamando de praça Manoel Lisboa Hoje são árvores frondosas Que ficaram fortes Como era forte o próprio Manoel Lisboa E aí E aí E aí E aí E aí